E aí galera, beleza? Dinata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui no GTA V e galera, algo estranho vem acontecendo nesse jogo, sério mano, eu vou mostrar pra vocês algo simplesmente bizarro e que na minha opinião eu nunca vi, eu nunca vi e é sem explicação e eu queria discutir com vocês, queria que vocês dessem as suas opiniões aqui nos comentários, pra isso tive que instalar aqui o meu Playstation 4, eu faço tudo no PC, jogo GTA, tudo no PC e o mais inacreditável é que isso me parece que só acontece no Playstation 4 e no Xbox One, Bom, Dinata eu tenho um Xbox One, testa aí, eu tinha um, eu acabei vendendo e se você é da antiga geração também testa pra saber se tá acontecendo o que eu vou mostrar pra vocês, só sei de uma coisa, que não funciona no PC, então todas as hipóteses aí que muitos levantam, ah, isso daí é mod, isso daí não existe, cai por terra, porque como vocês estão vendo aqui ó, é, eu tô no Playstation 4, eu vou aqui ó, mostrar o menu aqui ó, do meu Playstation 4 ó, vocês estão vendo aí ó, são jogos do Playstation 4, É, enfim, eu tô no Playstation 4, e o negócio é o seguinte galera, aqui ó, nessa localização existe uma casa, tem um negócio no meu olho aqui ó, existe uma casa, aqui ó, mais ou menos aqui ó, essa casa aqui ó, que é essa daqui que eu tô apontando pra, é, que eu tô apontando aqui, Bom, antes da gente mostrar, se você joga, é, GTA 5 Online no PC apenas, e precisa de dinheiro, vai na ShakeMods, pacote de até 20 bilhões de dólares que você vai ter dentro do jogo, vai poder comprar tudo e mais um pouco, e as próximas DLCs, é, você pode pagar no cartão, pode, é, parcelar no cartão, pode pagar no boleto, e tem mais pacotes mais acessíveis, ShakeMods aqui na descrição, Ah, e também tem pra antiga geração, aí se você joga na antiga geração, você pode também dar upgrade na sua conta, ó, basicamente nessa casa aqui, eu vou mostrar pra vocês também lá no PC, só pra vocês tirarem a conclusão que isso aqui é bizarro, Antes da gente mostrar galera, eu vou dar uns tiros aqui ó, ó, vamos dar uns tiros aqui, é, vamos vir nessa casa aqui do lado, só pra saber se realmente isso aqui é um bug, alguma coisa que vem acontecendo ó, 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 tô tirando aqui ó, vocês vão que, os tiros estão pegando ali, normal, certo? É, ó, tem aqui ali a janela, ó, certo? Tá refletindo alguma coisa vermelha, ai, tá refletindo o teto ali ó, ó, normal, certo? As casas aqui estão todas normais, mas essa casa galera, da esquina, ela tem algo muito estranho, cara, muito estranho mesmo, e olha só o que tem nessa casa, ó, vindo aqui, eu vou dar uns tiros aqui ó, nessas janelas aqui, Vou dar também aqui uns tiros aqui, ó, você vê que tá normal, certo? Ó, nada, 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 aqui também ó, nada, mas se você atirar nessa janela aqui, olha o que vai acontecer moleque, olha isso aqui, Mano, a janela está espirrando sangue, velho, olha que coisa bizarra, mano, e tipo assim galera, não existe destrava para Playstation 4, não existe mod que funciona no Playstation 4, não existe, Até o momento da gravação desse vídeo, não foi desenvolvido mod ou destrava para Playstation 4, isso aqui é muito dos mods que eu uso no PC, tipo, despirrar sangue, arma que atira, os bagulhos, deve ter visto aí algum canal, alguma coisa parecida, apenas no PC, Vou mostrar novamente aqui, porque vai ter muita gente, eu mostrei lá as cenas, é, deletadas da versão japonesa, e teve gente que falou que era fake, cara, nossa cara, ai meu Deus, eu sei que vai ter gente que vai falar que isso aqui é fake, Mas eu vou mostrar mais uma vez, ó, vou apertar aqui, ó, não sei se está dando delayzinho aqui, que eu estou usando o programa da captura no programa de gravação aqui, vou apertar aqui mais uma vez, ó, Onde aonde a gente está? Playstation 4, na minha conta principal aqui, Riccardo e Nata, olha aqui minha continha principal, voltamos aqui novamente, e isso aqui, não existe nenhuma explicação, velho, O porquê, essas janelas estão jorrando sangue, mano, caraca, o que será isso, galera, deixa eu, ó, vou atirar com a pistola aqui, ó, deixa eu ver essas outras janelas, a polícia, cara, não tenho nem mod pra, pra tirar o, a, a perseguição da polícia, E eu vou abrir o GTA no PC, e vou vir nessa localização, pra mostrar pra vocês, que no PC não está funcionando, é normal, galera, quando o GTA atualiza, acontecer alguns bugs, por exemplo, é, na atualização que adicionou o bunker no jogo, Eu, é, fiz um vídeo aqui, de um, acho que talvez você deve lembrar desse vídeo, de um local, aonde, tava vendo tipo um teleporte, você ia, né, chegava naquele ponto, e, sumia simplesmente o, o seu, o seu veículo, ficava parado na água, e você voltava pra praia, Muitos falaram que isso daí era devido uma missão, é, que acontecia ali, e isso, e, por isso, isso vinha acontecendo, mas, nós já sabemos que essas atualizações, elas, é, mexem com o GTA Online, cara, eu, sinceramente, não sei se isso, eu vim até no PC, eu fiz até o teste no PC, não aconteceu nada, só acontecia no GTA Online, Mas a gente está aqui na campanha, ó, não tem nem o Trevão ainda aqui no, no Playstation 4, nem liberou o Trevão, então a gente está aqui, simplesmente, no, nossa, tem polícia aqui perto, cara, caraca, malandro, não sei o que é isso, galera, olha, e fica as possas de sangue, é como se você atirasse em alguém, tá ligado, como se você estivesse atirando em uma pessoa, Agora, responda pra mim, o que que você acha que é, galera, você acha que é um bug? Pode ser um bug, mas, sinceramente, cara, se fosse um bug, isso aqui já deveria ser removido, cara, porque, não faz sentido, cara, essa janela espirrar sangue, velho, não faz sentido, essa janela espirrar sangue, velho, olha isso, olha como é que ela fica, Olha como que ela fica bizarra, mano, galera, o que que você acha que é? É um bug, é porque a Rockstar mexeu no jogo e bugou, eu, sinceramente, nunca vi isso aqui na comunidade do YouTube, até porque, é, não está acontecendo no PC, e, seguinte, vocês viram aí, vou mostrar mais uma vez, A janela espirra no sangue, e é sangue mesmo, mano, a polícia, não tem nem como tirar a merda do, 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 do procurado, velho, agora vou ter que ir lá no hospital, bom, depois de uma longa viagem, voltamos aqui, então, galera, pra gente finalizar o vídeo, ó, é só vir aqui, começar a tirar nessa janela, Que ela simplesmente, jorra sangue, é, vamos, vamos lá pro PC, e eu vou entrar aqui dentro dessa casa, certo, basicamente nessa parte, pra ver o que é isso que tá acontecendo, vai na Xbox One, é, Playstation 3, Xbox 360, Vem nessa localização aqui, ó, na campanha, não sei se isso aqui funciona no online, até porque nem dá, porque eu tô sem PSN, mas eu não tenho nem como testar aqui, e eu não sei se outras casas aqui, é, vem acontecendo isso, e volta aqui no vídeo e comenta, de nada, acontece no Playstation 3, acontece no Xbox One, e, bora lá pro PC, galera. Galera, já estamos no nosso querido GTA, que chega a 144 frames, eu comei a travada aqui em 60, por causa do OBS, ó, o Mike tá velho aqui, ó, ó, tamo aqui, engraçado que tem L, S, P, D, é, segurança, vai, sei lá, tá escrito ali, velho, será que tem alguma coisa a ver essa placa? Não sei, mano, eu acho que eu tô mais próximo do que eu fico no teclado, ó, mas é a mesma casa, beleza? Mesma localização, ó, cheio de mods, e se você atirar nessa janela, não acontece nada, que estranho, né? Olha aí, não tem nada, velho, nada, absolutamente nada, ó, entrando aqui, ó, dentro da casa, pelo menos aqui no PC a gente consegue entrar, é... Não sei, velho, porque essa janela no Playstation 4, que não tem mod, espirra sangue, existe alguma explicação pra isso? Não sei, bug, não sei, mano, não sei, sinceramente, eu não sei, ó, vou mostrar pra vocês, que eu tô aqui no PC agora, ó, deixa eu ver aqui em configurações, ó, teclado, certo? Configuração aqui é do teclado, ó, movimento, zoom, aqui, ó, as teclas M, F1, F2, a gente tá aí na versão, é... Do GTA V pra PC, ó, aqui, ó, gráficos, que dá pra você mexer aqui no gráfico, ó, olha como é que fica os meus gráficos, aqui, ó, muito alto, muito alto, muito alto, muito alto, ultra, dá pra deixar mais alto? Não, muito alto, muito alto, ultra, que eu já não tinha até uma 1080Ti, né, como diz aí os... 11 GB de memória, 11 GB de memória, cadê aqui, é, gráficos, aqui, ó, temos 11 GB, é ou é mega, sei lá, velho, é mega ou é giga? É lá, acho que é giga, 11 GB, a placa tem 11 GB de memória, o porquê do Playstation 4, essa casa, está espirrando sangue, galera, não sei, Só sei que a gente já enrolou muito aqui, e eu vou ficando com esse ponto de interrogação, beleza? Bom, se gostou, clica no gostei, compartilha, inscreve no canal, obrigado por assistir, até uma próxima, mais uma vez, ó, vamos atirar Ah, porque você estava atirando de AK, Dinata, aí, estamos tirando de AK Fui!